O Glorioso tem interesse em um atleta campeão da Copa do Mundo Sub-20. Desta forma, o Botafogo faz consulta visando a chegada de Mateo Ponte, lateral-direito da seleção uruguaia na Copa do Mundo Sub-20, e que pertence ao Danúbio. Entretanto, o contrato do jovem se encerra no final deste ano. Na competição, o defensor se destacou bastante, e o Glorioso pode avançar com uma proposta oficial em breve para o jovem. Mateo Ponte foi titular absoluto no Mundial Sub-20, onde acabou sendo consagrado com a taça pela primeira vez. O atleta tem 19 anos e deve integrar o elenco da seleção uruguaia principal nesta semana. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí Obrigado.